Agendar publicação no Facebook. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a agendar uma publicação no Facebook. Antes disso, te convido a inscrever no canal que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, para você programar uma publicação no Facebook é bem fácil. Então vamos utilizar o site business.facebook.com. É esse site aqui que você tanto pode programar suas postagens do Facebook e também do Instagram. Vai apertar o Enter e vai para essa tela inicial. Então aqui você pode gerenciar tanto o Instagram como o Facebook. E para programar, escolher uma data que essa postagem vai para o ar. Vai aparecer para os seus seguidores. Deixa eu descer um pouquinho. E vai aparecer esse calendário aqui. E vai clicar em programar publicação. Aqui você vai escolher o dia e o horário que essa publicação irá ao ar. Então hoje é dia 7 de julho. Pode escolher aqui qualquer dia e qualquer horário. Pode ser o mês que vem. Então botei aqui 4 de agosto. E o horário aqui você também pode escolher. Se for 7 da noite você precisa colocar 7 00 e aqui a opção de PM. Vou colocar 9 da manhã mesmo e clicar em salvar. Então já está aqui embaixo o horário que eu quero fazer a programação. 4 de agosto às 9 da manhã. Segundo passo é você escolher aqui o texto, digitar o texto dessa mensagem. Se você não quiser o texto, pode colocar apenas uma foto. Não tem problema. Vai clicar aqui em adicionar foto ou adicionar vídeo. Vai clicar para escolher a foto. Vai carregar aqui a prévia dessa foto ou vídeo e você escolher. Então está aqui a foto. Posso digitar o texto. Não tem problema. Depois que você fizer todas as suas configurações, colocar foto ou vídeo e colocar o texto, você pode confirmar essa publicação clicando aqui embaixo em programar publicação. Ela será publicada no dia e horário que você escolher. Ficou com alguma dúvida? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!